Eu acho que é uma boa mãe. Eu acho que é uma mãe de Sekuhara. Sekuhara? Claro que eu acho que é uma mãe de minha filha, mas... Ela fala como se não gostasse, mas gostou da ideia. Hum, é lindo. É claro que a senhora... Isso é o Fabian. É o que eu sou. Que está entrando em combustão. Terrível. Essa parte fica engraçada. A variedade que eles tentaram dar, a corada, ficou legal. É uma corada hardcore essa aqui. Agora todo mundo shippando eles no colégio. Está caminhando o romance. É legal como aquele pessoal ali na sala dele shippa eles pra caramba.